Olá, meu nome é Marcos Ferreira e eu sou sócio-diretor da Mob Content, empresa produtora do Cidade Antigamente. O Cidade Antigamente é um produto de criação de cenários 3D e virtuais que são palco de aulas multidisciplinares. Isso torna o ensino muito mais eficiente do ponto de vista de instituições de ensino e muito mais interessante, com muito mais engajamento por parte dos alunos. Então, essas plataformas 3D são desenvolvidas junto com a pesquisa histórica por trás. Esse elemento 3D é desenvolvido, inserido na realidade virtual e tem um conteúdo didático que é oferecido por off ou pelo próprio professor em conjunto com a aplicação de realidade virtual. O objetivo é aumentar a eficiência no ensino. O mercado de realidade virtual tem um potencial muito grande. Empresas enormes como o Google estão investindo nesse segmento para a educação, como o Google Expeditions, e o Brasil é um campo muito fértil para iniciativas de inovação em educação. A gente tem mais de 40 milhões de alunos só no ensino básico e empresas enormes de segmento, como a Croton, que está avaliada em 27 bilhões de reais aqui no Brasil. Cidade Antigamente, a gente desenvolve os modelos 3D para aplicação em diferentes tecnologias. Isso torna o produto muito agnóstico e maleável para inovações e para o andamento do mercado. Mas, a princípio, ele é desenhado para a realidade virtual e adaptação para óculos de realidade virtual de baixo custo, como o Google Cardboard, podendo chegar até plataformas que mal foram lançadas comercialmente, como o HoloLens. O produto tem como modelo de negócio o licenciamento em larga escala para instituições de ensino e também vendas avulsas para pessoas físicas em geral, para alunos, para pessoas interessadas na temática. Outros dois modelos de negócio são o patrocínio e também o licenciamento da plataforma e desenvolvimento também de cenários customizados. É um modelo que a gente chama de White Label. O Cidade Antigamente tem como apoiadores o INEPAC, o Instituto de Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, o RioTour, que é a Secretaria de Turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Laboratório NEXIS, que é um laboratório de pesquisa de realidade virtual da PUC do Rio, e o Comitê Rio 450, da Prefeitura do Rio, que comemorou o aniversário da cidade nesse ano. A Cidade Antigamente é tocado por mim, Marcos Ferreira, empreendedor com reconhecimento no Brasil e no exterior, como, por exemplo, o prêmio do British Council, o prêmio do Reino Unido, mas premiações também na França, na Espanha, no Canadá. Também é tocado por Ronaldson Vargas, gerente de produto da Mob Content, e por Marlon Braga, que é desenvolvedor e unit, que trabalhou em uma das principais empresas do segmento no mundo, que é a portuguesa iDreams. O principal insumo buscado nesse momento pelo Cidade Antigamente é a conexão com instituições de ensino, conexões comerciais, conexões quaisquer que sejam. É isso que a gente acredita que seja o necessário para alavancar o produto, já que a gente já tem o MVP lançado. A gente precisa também de recursos para desenvolver novos cenários e adaptar o produto para novas tecnologias, como o HoloLens. A gente está buscando R$ 400 mil nesse momento para alavancar essa etapa do produto.